Cumprimento Sr. Presidente, Sra. Ministra, é um gosto poder estar aqui a conversar e suscitar-lhe as questões que irei falar, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e só, a Sra. Ministra falou da questão do PJ mais P, portanto o programa Plano de Justiça mais próximo e da diminuição das pendências. E não obstante o que disse, eu pergunto-lhe se efetivamente este decréscimo não é devido também à tramitação das próprias ações executivas, em que ao fim de três meses, todos nós sabemos, nos termos do 717 nº 2, a linha C do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens ao devedor, por isso simplesmente as ações executivas, que é o bolo, não é o vulgar de limeu, no Cível não há vulgar de limeu, mas é o grande bolo e que saem do sistema, fazendo diminuir drasticamente as pendências. Assim como os acordos de pagamento, agora já não ficam também como pendentes, e é dada a baixa do sistema. Queria também referir à Sra. Ministra, porque falou a quando da audição, por ocasião do Orçamento de Estado, da questão do regime do maior acompanhado, não obstante não ter agora de falar nisto, mas para lhe dar aqui nota de viva voz que está a funcionar mal nos tribunais, por duas ordens de razões. Eu não sei se a Sra. Ministra tem noção ou se tem conhecimento que há cidadãos deficientes que podem votar, ou seja, ao ter sido revogados os institutos da interdição e das inabilitações, e como agora são só propostas as medidas de acompanhamento, o beneficiário, um beneficiário que seja um deficiente profundo, porque não passa pela cabeça de um mastrado, ou se calhar das partes requerer que não possam votar, mas estão efetivamente, têm capacidade para votar. Portanto, isto está a acontecer. Assim como está a acontecer que, também como a Sra. Ministra sabe, é necessário que seja feita a necessária perícia médica ou legal, portanto, a audição pela mastrada e depois pela perícia médica ou legal. A medicina legal, eu tenho dito isto reiteradamente, não dá vazão, não tem meios. Os psiquiatras da medicina legal não conseguem ver, vão às vezes, há tribunais onde têm um dia de dois em dois meses para irem lá, e muitas pessoas, muitos beneficiários das medidas de acompanhamento, que ainda não chegaram a ser, vêm a falecer no decurso do processo, levando a que, posteriormente, seja necessário intentar ações, ou para anulação de testamentos, ou para atacar a simulação de determinados atos. Portanto, isto aumenta muito a litigância. Isto só relativamente a estas questões, mas não podia deixar de falar, e aí vi com muita atenção o que referiu, o que a Sra. Ministra referiu relativamente à distribuição. O PSD tinha feito um requerimento para a Sra. Ministra ser ouvida precisamente sobre a questão da fielidade do sistema de distribuição eletrónica dos processos judiciais, e aproveitando agora esta oportunidade regimental, tenho aqui várias questões a suscitar. O comunicado do Ministério da Justiça, de 29 de fevereiro, refere que as eventuais irregularidades, e registrei a forma simpática como se referiu a irregularidades, eu não lhe chamaria assim, mas que praticadas ao nível da distribuição processual, que estão a ser investigadas, e que atempadamente nos iriam ser comunicadas as conclusões. A primeira questão é se já há quaisquer conclusões da investigação que foi feita, e que o Ministério da Justiça tenha conhecimento, porque é uma situação que está na ordem do dia, as televisões não falam de outra coisa. Isto está a minar de uma forma terrível e dramática a confiança do cidadão na justiça, e como já aqui foi falado, quem guarda aos guardas, e portanto é uma questão premente. O Governo refere também, portanto o Ministério da Justiça, que não tem registro de intrusão de natureza informática na distribuição eletrónica. No entanto ela existiu, Sr. Ministro, não há dúvida nenhuma que estão aí, sabemos, e sem prejuízo da presunção de inocência, sabemos que foram distribuídos processos sem ser da forma como eles deveriam ter sido, portanto sem obedecer à tal aleatoriedade e à tal imparcialidade e isenção, ou seja, sem obedecer àquilo que era premente que obedecesse, que era por estrito observância do princípio do juiz natural. E portanto, mesmo quando foi feita, e nós sabemos que o Código de Processo Civil e a portaria anexa permite que sejam feitas quatro espécies de distribuição, uma das quais a manual, e que isso tem que ficar registado, e não está registado, porque se ficou registado, a questão é esta, se o sistema funciona, como é que o Ministério da Justiça, designadamente o IGFES, que está sob a tutela do Ministério da Justiça, não detectou, não descobriu estas manipulações, chamemos-lhe assim, estas manipulações que aconteceram ao nível da distribuição. E agora, vejamos, como é que se processa? Eu já vi fazer a distribuição, portanto, o Sr. Deputado José Magalhães estava a falar de revistas e tudo, eu não, eu já vi, várias vezes pedi para estar presente, e quando alguém pede para estar presente é porque há dúvidas grandes sobre a forma como o sistema funciona. E essas dúvidas não são só dos advogados, nem do cidadão, são também de intervenentes processuais, como é o caso do Ministério Público, porque também são públicas, às vezes, que o Ministério Público, todos nós aqui sabemos, em que o próprio Ministério Público pede para estar presente na distribuição. Não vou nomear processos, mas se o próprio Ministério Público, que está por dentro do sistema, pede, é porque sabe que ela é suscetível de ser manipulada e que não é tão linear e aleatória, certa e segura, fiável, como aparentemente se poderá querer. E então como é que funciona? Um funcionário judicial, a lei, portanto, o que o processo é civil, refere que deve ser presidida por uma estrada, nós presentemente temos dois atos de distribuição diários, às 9h e às 14h e às 16h da tarde, que devia ser presidida por uma estrada, no entanto, raramente é, porque já, às 2h por 3h já desisti de pedir, de requerer, porque a única vez, a única vez que me foi deferido que pudesse assistir foi pelo atual Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, pelo Sr. Desembargador Azevedo Mendes, que deixou, porque todos os outros disseram que era uma intolerável, paro-se, uma intolerável desconfiança no Tribunal. Está à vista a confiança que devíamos ter. Tenho esses despachos. E por isso, para poder ver, resolvi, tirei-me os meus cuidados e fui à distribuição, fui lá às horas e perguntei, encontrei alguns funcionários simpáticos que me explicaram. Então, o que é que se passa? O funcionário atribui, o funcionário introduz os dados, que nós não sabemos quais são, nem temos forma de controlar quem está de fora, não sabemos quais são os nomes dos magistrados que são introduzidos, não sabemos qual é o número de processos. Se um funcionário introduzir apenas o número do magistrado, ou obrigatoriamente o processo vai parar àquele magistrado, e nós que estamos de fora, e que estamos a ver, como aconteceu até agora no sorteio do TIC, relativamente à Operação Marquês, estava lá toda a gente a olhar para o ecrã e aparece o nome. Portanto, nós estamos de fora, a distribuição informática é assim, os infos escolhidos, como pelos vistos temos essa coisa em comum, da qual eu faço parte, podem-me pôr o ecrã, porque eu não percebo, não consigo controlar, porque não tenho hipótese, não tenho conhecimentos, não sou licenciada em informática, portanto não tenho conhecimentos para perceber, se nem eu nem o cidadão comum, sim, mas não posso ir, senhor deputado, para uma distribuição de um tribunal com perito atrás, nem sequer me deixam, autorizam que haja uma intermissão no sistema, obviamente. Portanto, o que é que acontece? São introduzidos os dados e no final sai, portanto, o número do, é atribuído o processo. Já me aconteceu, e portanto, e falo com conhecimento de causa, e só por isso é que trago isso à colação, ter telefonado para os tribunais para saberem determinados processos sensíveis a qual era uma estrada que tenha calhado e terem-me dado uma informação, e posteriormente, quando é fixadas as pautas finais, portanto, quando é fixado no sítio, aparece o nome diferente. Eu pergunto, mas porquê? Fizeram uma nova, ah, Sra. Doutora, porque eventualmente já tinha tido uma intervenção antes, e nós sabemos que a única forma de ser excluído, portanto, a única razão processual para ser excluído da distribuição é já ter tido intervenção ao nível, decisão ao nível da aplicação das medidas de coação. Tudo demais, se o processo estiver baixado e voltar a subir com vista ao reenvio, vai parar ao mesmo desembargador, ao conselheiro, portanto, e não há distribuição. Nós sabemos, por isso, esse processo não vai sequer à distribuição. Passaram-se nove minutos, portanto, há estas questões. Outra questão que não posso aqui, Sr. Presidente, deixar de colocar, a questão dos Srs. Juízes adjuntos. Ou seja, a distribuição é só feita por relatores, aos relatores, e é sempre a mesma dupla, é sempre a mesma dupla que a quem calham os processos. Nunca é feita a distribuição ao adjunto. Isso é absolutamente contraproducente em termos de regras de compliance de tudo, porquê? Porque geram-se cumplicidades e confianças que leva a que ou, enfim, articulem entre si, ou então, se não houver uma articulação entre si, que assinem de cruz. Eu não consigo perceber como é que foram constituídos, como arguídos, cinco magistrados e não tenham sido constituídos, arguídos, cinco desembargadores, ao que consta, e pergunto e os adjuntos, só os relatores, porque a distribuição só se faz pelos relatores, portanto, não se está a fazer pelos adjuntos. Urge alterar a forma da distribuição, Sr. Ministra, e só com uma fiscalização e um escrutínio muito grande é que isso é possível, e isso é possível através de estarem presentes um número de pessoas, seja um magistrado, um Ministério Público, um advogado, as partes, se assim o quiserem, e com uma ata à parte para se saber porquê que determinado... Tem mesmo que concluir, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Porquê que determinado juiz foi levado a sorteio e porquê que não foi? Isto preocupa-nos muito. Nós queremos uma maestratura forte, independente, imparcial, mas séria, e para isso, eu digo muitas vezes, estamos uma vida inteira... A Sra. Deputada tem mesmo que concluir. A fé é cega. Acreditamos na Nossa Sra. Deputada, não, a confiança conquista-se, e aqui perdeu-se a confiança na Justiça, Sr. Ministro. A confiança está perdida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente.